Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vlog neste canal. Hoje é sexta-feira, eu não fiz nada. Meio dia já, mentira. Meio dia, mas eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, me dei. Neste momento, na verdade, eu não dormi mais, eu só dormi um pouquinho mais tarde, acordei mais tarde. Mas eu... Minha cabeça, ao invés de tipo, ah, vou poder dormir um pouquinho mais amanhã, vou dormir cedo e dormir mais. Não, minha cabeça é, posso dormir um pouquinho mais amanhã, então posso dormir mais tarde. Ou seja, fui dormir uma hora da manhã, acordei nove e meia. Ou seja, eu dormi oito horas e meia. E demorei pra caramba pra pegar no sono. Nossa, menina, já tem tanta risada com a Ritinha? Falei que eu sonhei com ela. Na verdade, eu sonhei com várias coisas. Entre um sonho, eu sonhei com ela. Nesse sonho, meu pai já morreu, já tem uns dez anos, né? E aí, sonhei que meu pai era vivo, que ele tava se suprando da minha mãe, mas aí que ele tinha sido preso. Aí eu sonhei que encontrei com a Ritinha, e aí, tipo, a gente tava super chateada, e aí a gente começou a chorar, e o marido dela, o netinho, sobrou pra ele também. Também tava preso. Falei, ó, e eu tive vários sonhos, assim, foi uma coisa horrorosa. Acordei várias vezes à noite. Aí, até como que tava, quando a Rafa falou, você tomou melatonina? Eu falei, não, querido. Eu fiz minha cabeça, fiz isso sozinha. Então, eu acordei tarde, aí tomei meu café da manhã, rapidão. Terminei de tomar ele aqui, enquanto me maquiava, respondendo perguntas no Insta. Responde perguntando no Insta, deu certinho o horário que eu tinha uma reunião. Um call, às 11 horas. Fiquei nesse call até agora. É isso, meio dia. Então, também não tinha muita coisa pra mostrar. Não quero ficar toda hora me maquiando com vocês, né? Que é sempre a mesma coisa. Hoje, essa semana, na verdade, foi uma semana em paz, tranquila. Que eu consegui, não sei se eu comentei, acho que eu comentei com vocês semana passada que eu ia reorganizar, mudar as datas de gravações e tal. Então, assim, foi, cara, perfeito, perfeito. Deu super certo. Agora, as gravações vão ser de terça e quinta. Sempre que der, né? Quando não tiver compromisso nessas datas. E aí, eu deixo sempre o dia seguinte pra editar. Então, foi excelente. Hoje, também, então, portanto, eu tenho sete vídeos para editar. Porque eu quero editar o sete, quero programar e deixar a minha semana na santa paz do Senhor. Como foi também essa semana que eu consegui programar tudo. Do Instagram. Os sete vídeos, sete looks que eu posto. Eu posto dois vídeos na semana. Dois vídeos na semana. Dois vídeos por dia. E aí, o vídeo da parte da manhã eu já deixo programado. Porque à tarde, às vezes, eu crio alguma coisa ou é meu look do dia. Então, sempre tem alguma coisa pra editar também. Então, eu tenho os vídeos pra editar hoje. Eu tenho nota fiscal pra emitir. E aí, o que mais? Tenho uns e-mails pra responder. Tenho aqui no Sons Club. A gente vai hoje no Sons Club. Que a gente quer fazer umas compras, enfim. E é isso. A coisa mais... Mais, como é que fala? Mais burocrática. Você acredita? Deixa eu desligar essa luz aqui. Porque eu não aguento mais. Eu tô aqui desde as... Dez da manhã com essa luz aqui. Porque eu fiz a reunião também com essa luz. Tá super escuro hoje o dia. O dia tá xoxo, capenga, tá frio por aqui. E foi tão correria que, menina, meio-dia aí, ó... Nem arrumei a cama, tá bom? Porque eu acordei e foi isso. Tipo, eu tô falando, eu não vou nem perder tempo. Porque eu já sabia que, por conta da reunião, eu ia ter que... Ia ter que... Não, eu ia ter que ficar arrumando cama. É isso. Ó o tempo como tá. Vocês vão conseguir ver? Cinza, cinza, cinza. E deu uma esfriadinha boa. Ai, que luz boa. Eu adoro esse louco pra gravar, não deixa amarelo. Tá bem fresquinho, assim. Mas a casa ainda tá quente, porque esse dia fez calorzinho, né? Então não tá frio aqui em casa, não. Mas amanhã não posso nem deixar aberto aqui. Porque os gatos vão bem, tá gervando. Tô bem de ver. É... E aí amanhã a gente também vai sair. Acho que eu vou continuar gravando esse vlog amanhã. E aí amanhã a gente vai... Porque também não tem muita coisa hoje, foi o que eu falei. E... Amanhã a gente vai... Amanhã eu vou... Ai! Amanhã eu vou gravar. Eu quero gravar comprinhas da Xim pro... Aqui pro YouTube. E eu quero gravar mais dois vídeos pra postar. Aproveitar que eu vou estar maquiada. Podia gravar hoje também, né? Porque eu não achei que ia me maquiar tanto, assim. Aí me maquiei no final dos contos. Porque eu fiquei conversando com o pessoal lá no Instagram. Ah, tô com tempo, vamos lá. Vou fazer maquiagem completa. Dá pra poder até gravar alguma coisa. Hoje, vamos ver. Mas se não, eu gravo amanhã. Dois videozinhos, assim. Pro Insta. Com uns... Uns... Uns áudios em alto aí. E... O que mais? É isso que eu vou fazer amanhã. E aí amanhã a gente tem um... Um rolê. Um shopping. Que somos... Já assistimos no shopping. Que a gente foi semana passada. Pro sítio. E ainda bem que eu não gravei lá, menina. Porque, olha, eu só consegui liberar pra vocês o vlog no domingo. Porque eu já tinha subido ele aqui. No sábado, antes de sair. Porque chegou lá. Tinha wi-fi? Só que tinha? Não tinha. Fiquei sem nadar de internet. Eu fiquei sumida, inclusive, do Instagram, de tudo. Eu não consegui postar nada. Tentei rotear com o celular lá de um amigo nosso. Que tinha vivo. E ele tava com 4G. Mas quem disse que subiu? 4G também tava fraquíssimo. Eu fiquei horas tentando. Horas mesmo. Meu celular começou. Porque tava carregado. Subindo. Ele morreu. Tentando subir o vídeo. Sério. Morreu. Acabou a bateria. Nem vi. Porque eu deixei, né? No pontinho que ficava melhor a internet lá. E larguei o celular lá. Foi um caos. Então, ainda bem que eu não pensei em gravar. Senão, na pior das hipóteses, também. Ia ficar sem vlog no domingo. E ia pra segunda. E aí amanhã eu mostro. Eu me arrumando. Escolhendo o lookinho. Nem faço ideia. Esfriou hoje, né? Então, hoje a máxima é 19 graus. Mínima de 14. Acho que amanhã também é a mesma coisa. Vai fazer mais frio. E a gente vai sair na noite. Então, vai ter que ser um look de rolê de frio. E não sei se o lugar é aberto. É no Jockey Club. Nunca fui. Sou super curiosa pra ir. Dizem que é muito legal. E é um amigo nosso que vai tocar. Ah, é um amigo muito nosso. Assim, muito querido. Eu sou apaixonada nele, o Vini. Eu falo que ele é, sei lá, de outras vidas, assim, sabe? Pra mim, ele é... Acho que deve ter sido meu irmão em outra vida. Não tem nada a ver. Inclusive, recomendei muito ele pra uma amiga. E eles estão juntos até hoje. Eu sou apaixonada por eles. E faz tempo que a gente não se vê. Então, inclusive, estou indo para vê-lo tocar. Não é nem pra rolê, pra galera. Não, eu estou indo porque ele vai tocar. E aí, também mostra um trechinho pra vocês. E mostra um pouco de lá também, né? Porque eu não conheço. Acho que vai ser legal. Eu ia ter curiosidade de ver se tivesse alguma coisa assim, né? Algum vídeo, alguma coisa assim, pra conhecer o lugar. E é isso. Nessa sexta, esse sábado, vai ser... Vai ser isso. Tranquilo, mas com coisas pra fazer, trabalho. Vamos marcar agora, né? Ó, estamos aqui no... Nossa, eu ia falar Walmart. Nossa, viagem. Estamos aqui no... Sam's Club. Doze reais. Mais um... É. É. 150, que lá é de 70. Chocolate Dark é chocolate... É Dark, assim. Acho que é o... É, eu não gosto. Eu gosto de leite. Ah, é chocolate amargo, tá escrito. Bom, estamos aqui, vamos dar uma xeretada. A gente tem também uns... A gente tem 70 reais pra pegar, então por isso também que a gente veio, desde quando a gente fez o... O cartão. E é isso. A gente tá no Sam's Club de São Caetano, porque o de Santo André a gente veio. Já tinha vindo, eu não tinha visto tanta diferença. Eu já vi que tem aqui umas roupas. Depois eu mostro pra vocês. Camiseta. Eu vou virar pra minha pessoa. Camiseta da Guess. E camiseta da Leves por 69. Já fiquei interessado. Ah, vamos ver aqui o Starbucks. Bom, como a gente já veio, a gente aproveitou pra fazer algumas coisas mesmo de... Do mercado, pra não ter que fazer essa silvana. Mas nem tudo vale a pena, tá? O leite valeu a pena, mas por pouco. Sim, não foi tão vantajoso assim. O queijo mesmo não tava valendo a pena, era mais barato eu comprar no Carrefour. Mas, pra eu pedir no Rappi, eu vou pagar o valor da taxa deles, o valor da entrega. Então, já não valeria a pena, entendeu? O requeijão vale muito a pena. 13 reais, um potão desse de 500 gramas. Aí, gosto de ter esse leitinho aqui do Starbucks. Compensa mais do que comprar individual no Rocho. Os vinhos valeram a pena, saiu uns 24 reais cada um. Parmesão não valia a pena, valia a pena mais fazer no Rappi. Mas, como eu já tava aqui, foi poucos centavos. Não é que não valia a pena também, centavos. Acho que 10 centavos de diferença, então, né? Isso aqui é o mesmo preço. Ovo tava valendo a pena, sim. Ovo valeu a pena, mas a gente já tá com duas bandejinhas. Então, eu peguei só uma. A gente ainda tá em casa. Milho também valeu a pena. Isso aqui eu não sei, Rafa compra. Duvido que tenha valido a pena, mas ele comprou, a gente já tá aqui, sabe assim? Ah, e a Coca aqui, vale a pena, né? Porque essa aqui, 2,5 tá saindo 8,90. Vale bem a pena. E aí, quando a gente fez o cartão... Pera aí. Quando a gente fez o cartão, depois de 48 horas, você tem direito a 70 reais, que a gente não tinha vindo buscar. Então, a gente já tinha marcado de vir pra poder resgatar esses 70 reais, que é a da taxa de inscrição que você faz aqui. Aí, foi isso. E a gente queria fazer o cartão aqui pra gente poder comprar coisas diferentes e tal. Pra conhecer, que a gente não conhecia. Enfim, valer a pena, assim, gente, sinceramente, eu acho que não vale, tá? No fringiro dos ovos. Mas, como a gente já veio, pra uns 70 reais, eu acho que vai valer a pena dessa vez. Mas depois, eu acho que tem que vir mesmo pra comprar coisas diferentes. Que aí, você não encontra, às vezes, em outro lugar. Aqui tem coisas importadas. Aí, eu acho que vale a pena você fazer o cartão aqui do Sands Club. Faz o contrário. Faz o mercado mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu achei que valeu. Essas camisetas da Leves, tá vendo? 69,98 eu achei bem legal. E ela tá linda. Só que a camiseta branca, gente, eu já tenho tanta camiseta branca. Aí, eu queria levar, mas já passou vontade. Porque não tem mais onde enfiar. A amarelinha tá simpática. Mas, nem tanto. Aí, tem a preta também. Aí, o resto eu já não achei tão bacana. Mas, 69 reais tá legal. Ó, e tem as guias também, que eu achei interessante. Amarelinha chamou minha atenção. Que é difícil achar essa cor. Mas, nada que realmente vai fazer eu pagar, né? 60, 70 reais na camiseta. Não tem espaço onde pôr. E depois desse mercado, querida, que eu vou pagar uma fortuna. Tá ótimo. Cheguei em casa. Chegamos em casa, né? Pra ir gravar guardando as coisas mais no meu celular. Chegou com 1% de bateria. E depois, eu ia colocar ele aqui. Vou carregar. Tô aqui. Troquei de roupa já. Não fico roupa de rua em casa. Impressionante. Eu fico... Não sei. Eu criei esse rápido. Graças a Deus é a melhor coisa. Então, eu já chego tirando roupa. E... Fiquei aqui editando os vídeos. Terminei de editar. Agora eu vou editar só o vídeo do look de hoje. Mas todos os da semana que vem estão editados. Já editei a foto também que vai de capa. Falta subir só pro Instagram. Não é subir ainda. Talvez eu suba ainda. São 6 da tarde. Talvez eu suba. Ainda. Programa e já tudo bonitinho pra semana que vem. Mas também se eu não programo hoje, amanhã eu programo. Domingo. A parte pior que é editar o vídeo de hoje eu fiz. O resto é rapidinho. Hoje eu subo. E agora eu vou editar o de hoje. O look de hoje. Já vai emitindo a tua fiscal também. Respondei os amigos que eu precisava. E tô vendo o Justin Bieber Nosso Mundo. Coloquei. Gosto de ver às vezes algumas coisas. Uma música. Tô nem pensando atenção na história pra falar a verdade. Pra que eu entendi aí. Que eu sonho. Dormi mal, né? Lembra o que eu falei? Falei pra vocês? Acho que eu falei, né? Dormi mal. E... E aí... Acho que é a época da Covid, se eu não me engano. Então... Tô mais precisando atenção nas músicas mesmo. E entendendo o que que é. Assim... Não é documentário. Sei lá. É que nem o da Taylor. Na verdade, vim procurar o show da Taylor. Acabou por assim, né? Escolhendo. Nesse ainda não vi. Deixa eu ver. Tô tirando minha maquiagem. Tô lá. Tomando um... Tomando um vinhozinho. Que eu já tinha aberto. Tinha uns dias aí. Não tava muito legal. A gente acabou de abortar a missão. Comemos um... Da Linda. E a gente comprar na Swift, sabe? Mamãe, são oito e pouco já. Que horas são? Oito e meia. Caraca. Aí a gente pediu um Habibs. Menina, eu falei. Você faz tempo que eu não como um Habibs. Eu acho que eu quero comprar um Habibs. Aí eu falei. Nossa. Aí pedimos um Habibs. 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 E é isso. Acho que umas nove horas cheio. Mas também eu tô com fome. Consegui fazer tudo que eu tinha que fazer dele. Ter todos os meus vídeos. Só subir. Mas subiu de menos. Subo rapidinho. Meia hora eu subo. E... Me dei conta agora, minha irmã. Que isso foi no dia dos pais. Aqui em casa. A gente não se apega nessa data. Porque eu não tenho faz tempo, né? Faz uns dez anos que eu não... Ai, quanto tempo faz? Onze anos. Dois meses. Apaga menos, né? Treze. Onze anos. Então, que eu não tenho mais. Rafael não tem contato com o pai dele. Então, os pais do Rafael se separaram quando ele era muito novo. Eu não acho que o pai dele... Ele já teve até contato com o pai dele quando era mais novo, então... Talvez um pouco na adolescência. Eu não sei. E... Mas já me contou. Eu nunca lembro. O que importa é... Eles têm... Eu acho que eles não têm contato nenhum hoje em dia. Eles tinham contato, assim... De mandar mensagem eventualmente, mas... No casamento, o pai dele não foi. E aí, eu acho que ele... Desencanou de vez do pai. Então... Não é uma data que a gente lembra, porque pra gente não significa mais nada, né? No momento. É... Mas passou batido. Agora que eu não dei conta. Amanhã a gente vai no negócio lá... Ah, tô pensando... Tá chovendo o dia inteiro. Tô pensando que look que eu vou usar. Gente, roupa de balada pra mim já é complicado, né? Porque assim... Meu estilo não tem muito a ver com a balada. Então... Então eu tenho que pensar muito. É... No look. O que que eu usei pra ir lá? No... Lola. Short saia. Short saia sempre salva. Nossa, eu adoro um short short saia, menina. E era exatamente o que eu tava pensando. Falei, bom... Se tudo der errado, vou colocar uma meia calça, porque tá frio, né? Vou colocar uma saia. Um short saia, porque eu quase não tenho muita saia, assim. Uma blusa. E eu vou pegar o meu casaco, acho que de... Pelo, assim. Eu tenho um casaco de pelo. Antigo, da Renner. Que eu... Acho que ele tem cara de balada. Sabe? Aquelas... Menina rica, de perigueta. Com respeito, gente. É... Mas que às vezes vai tudo apelado e bota um casaco de pelo. Pelo fake. É isso que eu tô pensando. Só levou o perigueta, no caso. Mas eu bem pensei em perigueta, tá? Que fique claro também. Vamos esclarecer aqui. Não tem problema nenhum em perigueta. Inclusive, pensei em perigueta. Só que eu acho que eu não sei se eu vou ter... É... Coragem de sair no frio. Eu pensei em colocar esse sutiã que eu tenho aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Onde é esse sutiã? Ele já tá... Tá. Esse sutiã aqui. Ele é uma belezinha. É uma graça. Ele parece um top. Eu tenho o preto dele. E ele parece um top mesmo. Eu mostro, gente. Porque isso aqui ele é mais coberto do que qualquer... Às vezes um biquíni que você vê por aí. Já no Instagram eu já vi. Porque eu começo sempre os looks assim. E eu tenho o preto dele. Parece que eu tô sempre com o mesmo, inclusive. Mas não, gente. Eu só uso ele. Então eu só compro ele. Então eu... Eu vou botar um lavando. Eu tô usando o outro. E assim vai indo. E eu vou trocando. Eu vou comprando sempre o mesmo. É... E eu tenho o preto dele. E aí eu pensei em colocar ele. É uma opção. Eu só tenho que ver o frio. Que vai estar. Eu preciso descobrir se for aberto ou fechado. Se for aberto eu não vou, não. Se for fechado pode ser que eu vá. Coloco um top dele. Vou colocar minha... Algum topinho... Algum daqueles... Daqueles... Daquelas blusas de tule por cima transparentes. Bem taxiane. E aí eu coloco um short saia. De couro preto. Ó. Ó vai vendo. Quando eu quero, às vezes, eu tô inspirada. Porque eu já... Já me falaram que lá é tudo meio chiquitoso assim, sabe? Então eu quero ir à altura, né, bebê? Mas esses momentos... É o único momento que eu me... Me... Me proponho a trazer um pouco no meu lado um pouquinho mais sexy. Entendeu? Então às vezes quando cabe. Festival de... Assim, cabe, né? Mas festival eu já não ligo. Eu gosto mais de... Mas assim, uma balada um pouco mais chiquitosa. Eu até encaro. Assim, um chiquinho mais sexy. E é isso. Aí eu iria. Eu só tenho que descobrir se ele é aberto. Eu vou descobrir o que eu canso. Se o Rafael já foi para esse lugar da TV. Eu nunca fui. Eu sempre quisi. E aí eu acho que eu vou com isso. Mas eu vou todas pretas. Me encalmou um pouco. Será que eu tenho um short saia vermelho? Acho que eu não tenho. Eu gosto de vermelho com preto. Tem um dado de parte de baixo. Ah, calma. Eu tenho uma sainha... Vamos ver. Eu tenho uma sainha de tweed. Xadrez. Será que vai ficar bom? Vocês não vão poder me ajudar. Porque eu já fui. Para vocês tiverem vendo isso. Ó, vamos lá. Peraí. Deixa eu virar aqui. O que que eu tenho mais próximo de vermelho? Esse conjunto aqui. Tá vendo? Ele é um xadrez. E ele é uma sainha, mas é uma saia micro também, né? Não sei se eu vou ficar muito confortável. Aí eu acho que é demais. É demais para mim, eu acho. É que aqui ficam os meus conjuntos, né? Aqui tem um short legal também, preto e branco. Mas aí é preto e branco. Bom, mas é melhor do que eu tudo preto, né? O que mais que tem aqui? Aqui é calça, saia longa. Não tem muita coisa curta não, menina. Aí tem um short estourado, mas acho que também não... Acho que também não é o que eu quero. Tá vendo? Os coloridos. Tem uma calça, calça, calça. Aí aqui são os vestidos. Será que eu iria de vestido também? Poderia ir, né? Mas aí já vai a blusa de tule para o saco. Eu não tenho muita coisa curtinha. Não tô na fase dos curtinhos. Tome, dá licença, meu amor. Dá uma licencinha? A carinha dele. Aqui, ó. A mamãe vai abrir, ó. Licença? Ah, que bonitinho. Obrigada, meu amor. Você é um mundinho. A mamãe vai abrir aqui, ó. Dá licencinha? Ó, obrigada. Ó, obrigada, meu amor. Você é muito mundinho. E aí aqui a gente tem essa gaveta. É, o mais próximo que eu tenho é rosa. Quero que eu não queria usar, porque eu já usei tanto essa semana. Já usei rosa essa semana. Mas eu acho que eu vou usar ele mesmo. Esse short aqui vocês gostam também, que é branco com bolinha. É. A opção que eu tenho é o short saia. Eu tenho esses três, azul, roxo e rosa. Tem o laranja, mas eu já usei semana passada, então eu também não vou usar. Inclusive ele nem tá aqui, ele tá pra lavar. Ah, temos um short de paetê. Que lembrei, que me fez lembrar que eu tenho o quê? Uma bomber de paetê. Que eu ainda não usei. Vai depender do frio também. Hum, não, 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 não. Tá. Bom, já estou começando a clarear um pouco mais. Talvez eu nem vá com a... Com a casaca de pelos. Talvez eu não vou com o casaco de pelos. Eu acho que talvez se o lugar for fechado, eu acho que super rola... Colocar o sutil que eu falei. A blusa de tule. A tule dá uma esquentada, né? Que ela é fininha, mas... Aí ele não protege, mas eu acho que dá uma esquentadinha. E aí eu coloco essa minha bomber de paetê preto. Eu já gosto. Gostei. Embaixo... Eu não sei. Ah, você colocou uma calça de couro embaixo, hein? Tem uma calça de couro. Eu acho que eu vou colocar uma calça de couro preta. Eu vou toda de preto. É isso. Não sei. Estou aqui pensando nas possibilidades. Estou aqui pensando nas possibilidades. Eu vou ver direito como falta nesse lugar. E aí amanhã a gente vai resolver isso aí. Bom dia! Sábado... Gente, são meio-dia. E eu estou aqui no salão... Meio de meia. E eu estou na cama ainda. O Rafael me trouxe café da manhã na cama. Então eu já tomei café da manhã. Gravei nos stories. Acabei não gravando aqui. Depois que eu lembrei que eu estava gravando o vlog. E... Estou aqui respondendo comentários. Inbox. Precisou postar os links ainda. Mas estou querendo levantar. Já estou apertada. Fazer xixi já tem mais de hora. E eu estou aqui. Está um frio. Está 10 graus aqui agora. Está bem friozinho. Não estou com vontade de fazer nada. Falei de gravar? Não sei não, gatona. Não, mas acho que agora eu levanto e talvez eu faça alguma coisa da vida. Menina, revivida as cinzas. Maquiadíssima. Me arrumei. Já estou pronta, tipo, para sair. Tomei banho já, inclusive. Me maquiei. Me maquiei para... Ai, será que aqui está com muita... É a luz? Ou eu passei mais? Não sei. A luz sempre me deixa atrapalhada. Fica batendo uma luz aqui. Eu não sei. Depois vou ver no ring light. Acho que está um pouco mais, sim, nesse lado. Me maquiei já tudo porque eu vou gravar agora com o príncipe de chin. E gravar uns dois videozinhos assim, engraçadinhos, rapidinho. Eu gravo para o Insta. E já estou pronta para sair, minha filha. Me lasquei, porque é um frio danado lá. Descobri que é aberto. Está fazendo 10 graus. Acho que a noite vai fazer mais frio ainda. E... Não sei o que porra. Acho que eu vou colocar uma meia calça térmica, uma blusa térmica. Não sei o que eu vou pôr em cima, não sei o que eu vou pôr embaixo. Só que eu vou pôr um casaco e a bolta, menina. Não sei o que eu vou pôr. Depois a gente vai decidir juntas. Vou gravar aqui. Me arrumei, me maquiei. Olá, pessoal do Instagram. Ih, acho que eu preciso analisar. Aí eu vou gravar... Shein. Coisas da Shein. Preciso tirar essa camiseta, que é da C&A. Vou dar a luz aqui. Um pouco, né? Vou dar uma arrumada. Esse blush aqui está mais forte que esse. Olha, gente. Esse negócio da luz que eu falo para vocês, eu fico impressionada. E a luz... E fica muito ruim. Outro dia eu gravei uma luz comigo. Que era o horário que eu ia, né? Gente, ficou muito ruim a luz. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Muito ruim a luz para editar. Eu quase não salvei o vídeo. Quase tive que gravar. E é impressionante. Pode fazer o tempo cinza que for. O tempo estava 10 graus, um frio, um tempo cinza, preto, noite. Está 4 da tarde. Sol. Impressionante. Você só pode... Você só bota reparo nessas coisas quando você usa o sol. Quando você usa a luz do dia. Você bota um reparo nisso que eu fico... Você bota um reparo em tudo, né? Então, vou fazer atenção que... Já sei que o homem do gás vem de segunda, quarta e sexta. Que sexta-feira eu gravava... Eu gravava sete dias, sete looks. E aí sempre tinha musiquinha de fundo, tinha que esperar passar. Gravei na quinta? Não tem. Então, acho que de terça e quinta ele não vem. Segunda e quarta. Segunda eu já gravei também. Tá aí. Sério. Aí agora eu vou... Aí gravei o... Comprinhas. Do nada, quando começou a bater uma luz. E tipo, atrapalha, né? Porque começa a fazer... Principalmente o YouTube. Começa a fazer variação de luz no vídeo. Eu odeio. Fica muito feio. Aqui ela fica... A luz fica amarela. Fica muito ruim. Essa luz ainda nem está atrapalhando. Porque ela já está indo embora. Ela está batendo aqui para baixo. Mas... Fica amarela. Não sei explicar, gente. Amarela a luz no nível. A imagem. Fica muito ruim. Então, agora são 4h24. Vou ter que esperar bater umas 5 horas. Acho que começa já a diminuir o sol. Para eu poder gravar. Eu tentei gravar um outro. Mas eu não consegui. Porque era de narração. Eu não consegui encaixar de jeito nenhum. Decorei tudo. Mas eu não consegui encaixar. Oh, meu Deus. Para isso. Cair. Não consegui encaixar de jeito nenhum a narração. Fiquei chateada. Nossa. Fiz umas 30 vezes. Se não mais. Mas... A narração do vídeo você tem que, tipo... Começar um pouco depois. Eu já tinha decorado exatamente a entrada dela. Não consegui. Não ficou legal. Fiquei chateada. E agora eu vou fazer esse das camisetas. Com o áudio da Grazi. Lembra do Verdades Secretas? É fase. É fase. Isso é engraçado. Eu já treinei aqui nessa luz. Por isso que eu coloquei na camiseta. E... Vou fazer. E é isso. Não pensei ainda no lookinho. A gente precisa comer também. 4h30 já. Acho que o Rafael falou para pedir alguma coisa. Porque a gente vai sair daqui às 6. Então, bom de eu estar arrumada. Nossa. Só botar uma roupa. Já estou pronta. Cheirosa. Maquiagem feita. A pior parte já está feita. O que mais demora é maquiagem, gente. Demoro para me maquiar. É base. Começa a demorar. Uns 40 minutos. E... E agora pensar na roupinha. Preciso pensar, né? Vamos ver. Eu vou pensar. Deixei também. Mais camiseta aqui que eu vou colocar no vídeo. Eu quero ir com alguma sainha, assim, eu acho. Já que eu vou colocar meia calça. Meu problema também é a parte de cima, sabe? Porque eu só... Eu só vou colocar camiseta. Como que eu vou colocar camiseta? Que diga. Aí já é um lugar que não dá, entendeu? Por mais que eu goste de camiseta. E aí... E aí... Tem que sair do tricô, né? Porque vai estar frio. Eu tenho isso aqui de tricô. Será que eu não ponho a minha blusa de... Se paro de fazer isso, hein? Acabei de pensar. Vou colocar um tricôzão por cima. Deixar só o barradinho da saia aparecendo. E... Meia calça. Coloco a térmica por baixo. Um botão. Muito alto. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, hein? Tem um tricô maravilhoso que eu amo pra sair. Acho que eu vou com ele. Ele é bem pesadão. Grandão. Acho que eu vou com ele. Nem vai aparecer tanto barradinho. Vai aparecer um barradão. Porque ele é grandão, mas eu não mútil. Tá. Então, já escolhi. Já esqueci o casacão. Vou ver se tem o tricôzão que ele é bem quentinho. Vou colocar uma térmica por baixo. E de... Pra combinar... Um shortinho ou... Um short preto pode ser. Mas eu queria uma cor. Mas não tem nada aqui. Eu dei embora. Uma sainha. Cortinha. Será que eu dei embora? Será que ela tá ainda? Será? Será que ela tá no desapego? Eu não sei se ela já foi vendida. Peraí. Eu tenho as fotos aqui. Ela não foi vendida. Acho que ela tá aqui. Ah, eu vou usar. Eu acho que eu vou pegar de volta. Porque eu tirei, gente. Não, mas agora eu vou usar também. Não repito roupa tanto assim. Vou usar agora. Eu já tinha usado ela em algum momento. Eu gosto dela. Inclusive, eu vou pegar um outro negócio também que tá aqui no desapego. Vocês ficam moscando? Ah, eu pego de volta, meu filho. Eu ia pegar, inclusive, pra usar ontem. Mas fez muito frio. Gente, vai ser perfeito! Vocês mostram os desapegos. Eu venho, revejo e repenso. É bom dar tempo. Tem uma túnica. Uma túnica? Uma túnica? É, uma túnica. Vinho. Também, vocês nunca pegaram. Bobearam, dançaram. Eu vou pegar. Gente, ficou perfeito! Ó, se não vai ficar perfeito. Deixa eu colocar vocês aqui. Fica aí. Ó. Sainha. O que vai garantir a efetividade do processo é as térmicas por baixo, tá? E ó. Tricolzão. E a sainha. Aqui por debaixo, ó. Gente, isso aqui é perfeito. E eu amei. Que assim também eu não tô muito de preto. Amei. Tá vendo como a gente pensando? A gente vai mudando. Porque eu não queria muito usar o casaco de pelinho. Porque... Já usei uma vez. Enrolei. Tem problema repetir? Óbvio que não, mas... Ai, eu amei meu look. Não tava aqui muito de preto. Eu gosto sempre de uma cor, né? Pronto. Vou colocar lá. Meia calça, blusa térmica por baixo, né? Titica. Não posso te pegar, senão você vai se fechar tudo de pelo. Oh! E vou botar a bota bem... Ih, minha unha caiu. O que eu fiz pra minha unha cair? Eu sou meio estabalhada, gente. A unha longa, assim, comigo... Confesso que ela dura menos. Porque eu sou muito estabalhada, vou batendo as unhas. Mas... Tranquilo. Caiu, você põe tudo de novo. Ó, a colinha grudou aqui. Vou tirar a cola daqui, da unha. Você vai empurrando, é um adesivo, né? Já mostrei várias vezes pra vocês. Vou mostrar. Ó. Ela sai. Tem mais um pedaço que ficou aqui. Você só vai empurrando. Pronto. Saiu tudo. Tá limpinha. E a gente coloca de novo, né, Titica? Ó, eu tenho já os adesivinhos aqui. Nossa, me deu uma coçada aqui. Coloco na unha. Vejo o tamanho. É mais... Minha unha é pequena. Acho que essa aqui é melhor. É só isso. Essa é melhor. E colo como se nada tivesse acontecido, gente. Caiu, colou de volta. Qual que é o problema? Ai, ela não dura. Gente, uma unha caiu. Uma unha caiu. Mas eu colei errado ainda. Colei igual minha bunda. Nossa, vai ficar uma bosta isso aqui, hein? Vou ter que tirar. Perdi o adesivo. Colei igual minha bunda. O que eu ia falar? Não tenho rola. Ai, tá. Cola aqui bonitinho. Vai. Pronto. É difícil perder adesivo assim. Acho que eu não tava... Nossa, mas tá me coçando. Será que eu fui picada? E... Ai, gente, volto aqui. Não quero colocar vocês em nenhuma coisa, porque senão fica muito alto. Aqui é o tamanho... É o perfeito que pega o meu rosto. E... Eu tenho passado isso daqui, né? Já falei várias vezes. Não quer ficar sendo repetitivo. Eu coloco o adesivo, como eu falei. E uma gota. Por isso que também ele não gruda pra sempre. Não gruda pra sempre não, viu, gente? Deu uma semana isso aqui... Eu não sei quanto tempo já ficou com a sua unha. Começa já a ficar mais fraquinha mesmo. E como ela é grandona, eu não tenho hábito, né? Eu vou batendo nas coisas, eu não sei como que não... Não cai tanto, mais. Era cair mais. Eu acho que eu tô... Não, acho que ainda tem. Às vezes tem que dar uma limpada nesse... Nessa cola. Ó. Uma gota. Senão... Cola muito. E aí você cola. Pronto, ó. Nada aconteceu. Ninguém nem sabe que caiu. Pronto. Segura aí uns 10 segundos. Done. Feito. Ai, eu grudei. E eu não ligo de grudar cola. Eu adoro ficar tirando cola do dedo. Vocês estão assim? Vocês não faziam com aquela cola? Nossa, tá me incomodando mesmo. Sem relógio. Coçando o braço. É... Aquela cola branca. Vocês não passavam e ficavam depois tirando. Mas nem ficou grudado. E a colinha... Essa tec bond que é parecida com a... Com a... Super bonder. E às vezes ela vai grudando. Eu gosto de ficar tirando. Fico tirando como se fosse pelinha. Se você não quiser tirar, você não gosta, passa um... Passa uma lixa, vocês sabem, né? Você vai lixando e ela sai. Mas o meu nem ficou grudado pra tirar, nem nada. Pronto, gente. Caiu, colou. Por isso que eu gosto dela, sabe? Porque... Se, por exemplo... Comigo já aconteceu, né? Quando eu fazia unha de gel e tal. Extensão a unha de gel. Cara, unha de gel não é tanto. Confesso. Mas eu arrancava a unha de gel. Ai, eu sou toda errada, gente. Esse negócio da unha. Eu não roubo... Só não roubo a unha. O resto tudo eu faço. Eu arranco o esmalte. Eu arranco a unha. Eu com a cortícula, com a pelinha. Só não roubo a unha. E... E aí... Aconteceu de cair a extensão. E aí eu não posso fazer nada em casa. A unha. Essa unha autocolante que eu uso da Shein. Eu gosto de ter autonomia. Eu gosto de... Se der ruim, eu conseguir arrumar. Caiu, eu consigo colocar. Você viu? Acabou de cair. Acabei de perceber. Ó. Dois minutos. Já tô com a unha no lugar. Pronto. Eu gosto dessa autonomia. Tá? Quando a gente faz em outro lugar, não tem. Bom, vou continuar esperando esse sol. Ir embora. Ir com Deus. Pra eu gravar o último vídeo que eu tenho aqui pra gravar. Minha filha sai pra comprar salgadinho, tá vendo? Porque a gente pediu o Subway. Eu tô amando o Subway. Tô viciada. Porque é um lanche de carne bom, menina. Maravilhoso. E... E ele é rapidinho, tá? Então não demora tanto e tal. Porque já são... Cinco horas. A gente vai sair daqui às seis, né? Então pra gente comer tranquilo e tal. E... Da outra vez que eu pedi, eu pedi essa semana também. Ai, gente. Tava de TPM. Menstruei. Quinta, acho. E... Ai, eu queria comer uma coisinha gostosinha. Porque eu sou assim na TPM. Se não, eu só quero comer. É uma porcaria. E... E ai eu comei o lanche, pedi em casa. Quinta-feira pedi. Na verdade já veio, era quinta. Quinta no final do dia. E ai quinta eu comi depois de gravar sete vídeos. Eu sempre dou essa desculpa, sabe? E era isso. E não veio. E é caro, né? Ó, nessa batatinha pititiquinha. Eu paguei... Ah, tripoco, eu acho. E no Subway, no iFood. É oito reais. E não ganho. Tô pando com risco de não vir. E eu esperta que sou, eu já comprei. E eu adoro leis, né? Sou apaixonada por leis. Então já comprei várias. Pra ter aqui em casa também. Ai, eu amo, gente. Não sei o que foi. A gente me deu a nota. Eu comprei leis. Comprei... Chiclete que eu gosto do sai. De ter chiclete na bolsa. Esse cigarro pro meu moço. Ele fuma quando sai. Tá fumando agora, ultimamente, em casa também. Tudo bem. Os mares, esse é o menor. Vamos gravar agora? Porque senão daqui a pouco a luz do dia vai e se imora. E eu sei que não vai ter a luz, mas é melhor que nada. Tá vendo? Ó, a luz do dia. Aí eu ligo aqui. E eu ligo ainda aqui. Tá vendo? E aí fica uma luz... Ó, uma luz decente ainda. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. E tu sabe o que é pior de ter que esperar o sol. Que era um negócio de dois minutos pra gravar. Um tronso de dois minutos. Vou mostrar pra vocês. Ah, não vou mostrar porque eu joguei fora aqui já. Gente, eu sou assim. Eu não vou precisar mais. Eu já vou abrir lixo. Joco a lixeira. Mas é... Eu comentei já? Não lembro. Ah, eu vou resgar a parede pra vocês. Pronto. Vou colocar aqui. É aquele da... Da Grazi, Verdades Secretas. Que ela fala da droga e tal. Que ela fala que é base. É algo que eu vou fazer com as camisetas. É meme, né, gente? É pra brincadeira. Sem controlar. Eu tô falando isso porque eu vejo todo dia. É fase! É fase! Como eu precisava? É fase! É muito bom! Que é a história da camiseta, né? Tô brincando aqui. Acho que vai ser legal. Só que ele é do TikTok. Então eu salvei o vídeo. Aí eu extraio o áudio. Pego o que eu gravei. Coloco no meu. E aí eu mando no Insta. Então eu tentei achar o áudio no Insta, mas não achei. Aí peguei todas essas camisetas pra poder gravar. Peguei mais essa que tá na... Né? Pra ficar com um monte de camisetas. E agora eu tenho que dobrar isso aqui. Tudo bem. Porque eu não quis desdobrar tudo. Porque eu não sou otária também, né? E aí eu tenho que só dobrar e colocar agora na gaveta. Essas aqui são as camisetas que eu acabei de gravar. Menos essas aqui. Não tem nota. Tô apaixonada nela. Agora eu vou começar a gostar de camiseta cropped também, gente. Porque ficou super descolado. E quem viu... Gente, vocês no YouTube, quem acompanha, né? Tudo meu. Vive tudo em primeira mão. Porque foi com vocês que eu desbloqueei essa camiseta cropped. Porque foi provando no provador. Da C&A. Colocou provando a camiseta cropped preto. Foi nossa. Isso aqui ficou muito descolado também. Não precisa usar só as grandonas e tal, né? Então, aí agora eu quero isso daí. E agora eu vou arrumar isso daqui. E eu acho que vai dar certinho de jantar. Almoçar. Sei lá. Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. A gente quase não saiu. Estourou na coca. Na minha cozinha inteirinha. Um pouco do Rafael. Ele nem mente. Tá vendo como foi mesmo? Nem mente. Lógico. Eu falei. Isso aqui vai explodir. O que tem que fazer? Não? Deixa aqui. Deixa ela. Não, mas era só fazer alguma coisa aqui. Eu vou pesquisar no Google, inclusive. Mas você tava me falando super. Não, ela vai esvaziar aqui. Vai ficar de boa. Eu deixei a coca congelar. E aí ele tirou e achou que só ia descongelar e ficar de boa. Eu falei. Essa aqui vai explodir. Tá com uma cara que vai explodir. Não. Ela já tá diminuindo aqui. Tá de boa. Uma hora limpando a cozinha. E aí ele tirou. E aí ele tirou. E aí ele tirou. E aí ele tirou. Gente, vocês não acreditam A gente tá preso no elevador Sentamos já aqui Ainda bem que a gente passou no Mac Eu desfrontei em casa E aí a gente tá aqui sentado no chão Esperando vir salvar a gente Falei, não era pra ter A gente teve esse rolê A coca explodiu A gente limpou a cozinha A coca deu o sinal Deu o sinal Era pra gente não ter ido Não, a gente limpou a cara cozinha uma hora A gente ainda foi pro rolê É, agora a gente tá preso no elevador Duas da manhã Top Já falamos com o cara da central E aí tem que esperar alguém vir O mais próximo vai vir Sabe Deus que olha Tem ninguém acordado E é isso Pelo menos a gente tá comendo Eu acho que o tempo que a gente vai ficar Se entretenendo comendo É o que vai aparecer Essa é a minha esperança Veremos Tiraram a gente 40 minutos Despreza do elevador A gente tava no segundo andar Ai, agora a gente tá indo pro hotel Pra pegar o elevador Social Quero ter pego Quero ter pego Não, melhor que o Rafael Por que que a gente pegou o serviço Eu peguei, né? Eu Eu sempre pego o outro Tá vendo? E o outro dificilmente Ele fica Ele fica coisado pra ir Ó, mostrar pra vocês Um teto Sujo de coca Até que não foi muito, né? Tipo, não tá tão ruim Ó, lá E acho que aqui Ó, ainda tá meio sujo Tá vendo? Mas eu Vou ter que limpar de novo, né? Ó, aqui o vidro Sujou tudo Ó, um pedaço de coca aqui Essa parte da pia toda Vai ter que limpar, ó Sujou isso aqui A louça vai ter que lavar de novo Aí a gente chegou Isso aqui tava vazando Não sei se a gente mexeu Aqui na hora de limpar O O coisa aqui Esqueceu o azulejo Ai, gente Só amanhã Isso aqui Esquece Só agora Amigas O que foi essa noite, querida? E aí na manhã Acordar E limpar a melhora na cozinha Assim, acho que a gente A parte de pia Menos a pia, né? Mas assim As bancadas Os As ladeiras Fogão vou limpar melhor Fogão que limpou Tipo, pelo menos a parte de cima A parte da lateral já limpei Depois vem fazer um projetinho Passar com papel Que eu acho que é vidro Não exceba, né? E lavar toda a louça de novo Limpar a pia Porque a pia Eu não limpei, gente E eu acho que eu tenho que Vou colocar de novo pano no chão Ficava lavado de Coca-Cola, né? Olha O que foi isso, gente? Mercúrio retro, a hora de fazer tudo isso? Espero que não Olha Eu e o Rafael A gente nunca ficou preso no elevador Aí aconteceu que horas Horas que não tem ninguém Pra gritar Pra ajudar a gente No elevador lá fora Todos não dormindo Ainda bem que o moço Não demorou tanto Assim, né? A gente ficou preso Ao todo 40 minutos Mas olha Foi com o Rafael Hoje O dia não foi fácil E ainda foi difícil, né? Nossa senhora Que loucura Mas tudo bem Amanhã um novo dia Seja um dia bom, né? Vou encerrar esse vlog Por aqui Vou tirar minha maquiagem Vou tomar uma ducha Só uma ducha Não vou lavar o cabelo Preciso lavar o cabelo Aí amanhã Antes de sair pra minha mãe Ainda tem que lavar o cabelo Ou Ou Eu só lavo o frente E continuo com o cabelo Sujo Não sei, vou pensar É que eu gosto muito desse cabelinho E ele Prende melhor Sujo, né? Ela tá até com o aqui Na verdade, ó Não me deixa mentir Gente, esse cabelo Inclusive Foi ótimo Pro colar, viu? Ficou bonito O tempo todo Consegui tirar foto E me gostei Pra variar Porque às vezes o cabelo Não tá legal Nossa, ficou muito bom Tá aprovado Toda vez que eu for pra rolar Eu vou com ele Me sentir bem assim, sabe? Bonita assim Fácil Tá preso Fronjinha Foi top O cabelo preso Eu sempre A gente já usa Essa técnica com doiva, né? Então Sempre recomendo Na festa O gato E naquim Passar com É chato assim mesmo Então, gente A gente acabou de colocar comida Não tem ninguém Passando fome Ninguém Passando um tratado E aí Essa técnica de Ah, o cabelo preso Pra desfoto E tal Sempre é melhor Realmente Sempre arrumadinho, sabe? Curtiu Ah, é isso, gente Vou encerrar este vlog Espero que vocês tenham gostado Eu acho que não tava muito animada Até o final Mas eu acho que o final Ficou interessante Deve ter ficado um pouco interessante Vamos ver a edição Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like Que me ajuda muito Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Também me ajuda muito E até o próximo vídeo Tchau